Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do bebê que foi levado por um dingo. A Alice Lynn, ela era conhecida como Lindy e ela nasceu na Nova Zelândia, mas quando era criança, ela foi junto com a sua família morar na Austrália. Lá ela conheceu o Michael, que também era da Nova Zelândia e também estava morando na Austrália. O Michael, ele era professor e ele era pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os dois se casaram e em 1973, eles tiveram seu primeiro filho. Já em 1980, eles já tinham três filhos, sendo que a mais nova era uma menina que se chamava Azaria. Em 7 de agosto de 1980, a Azaria, ela estava com dois meses de idade e a família, ela resolveu ir acampar. E eles foram acampar num lugar bastante popular lá na Austrália, que fica ali ao redor de uma rocha gigante. O casal então chegou ao local com o seu carro e eles começaram a montar a barraca e se organizar ali no acampamento. E nesse momento eles também conheceram alguns outros turistas que estavam acampando por ali. Então, por volta das 8 horas da noite, eles tinham feito um churrasco de jantar e a Lindy, ela resolveu colocar os seus dois filhos mais novos pra dormir. Então, ela levou eles até a barraca e depois voltou e ficou junto ali com o marido e os outros turistas em volta de uma fogueira. Enquanto essas pessoas estavam ali em volta da fogueira, eles ouviram um choro de bebê. Então, a Lindy, ela foi correndo até a barraca, que estava ali a mais ou menos 20 metros do local onde eles estavam, pra verificar se seus filhos estavam bem. Quando ela se aproximou da barraca, ela viu um dingo deixando o local. Ela então entrou na barraca e a sua filha Azaria não estava mais lá. Ela então gritou, um dingo levou o meu bebê. O dingo, ele é um animal bastante comum nessa região da Austrália. É uma espécie de cão selvagem. E acredita que ele tenha se aproximado por conta do cheiro da comida. Eles então, é claro, saíram procurando por todos os lugares. Os turistas que estavam ali junto com eles ajudaram e saíram perguntando às pessoas que estavam nos acampamentos próximos se eles tinham visto alguma coisa. Porém, não tinha nenhum sinal do bebê. A polícia então, ela foi chamada e a Lindy, ela descreveu o que o bebê estava usando. Que seria ali uns sapatinhos de tricô, um pijama que era um macacão de bebê, com um casaco por cima. Esse casaco, ele era branco e também era de tricô. A polícia então começou a fazer buscas no local, porém não encontrou nada. Eles chegaram a seguir algumas pegadas de dingo que estavam ali próximas da barraca. Porém, isso também não levou a nada. De imediato, a população se comoveu muito com a história do Michael e da Lindy. Porém, não demorou muito para as pessoas começarem a suspeitar dessa história. Uma semana após o desaparecimento, a polícia, ela encontra o macacão da Zaria e ele estava coberto de sangue. Nesse momento, esse caso já tinha tomado uma proporção muito grande na Austrália. Então, os pais, eles começaram a dar diversas entrevistas para as emissoras. As pessoas observaram que durante as entrevistas, a Lindy, ela aparecia bastante calma, até demais. E que ela lembrava com muitos detalhes o que tinha acontecido. Com isso, as pessoas começaram a criticar essa postura da Lindy, que na visão dessas pessoas, não era a forma como uma mãe que tinha um bebê desaparecido devia se comportar. Eles achavam que ela devia estar desesperada, que devia estar chorando durante as entrevistas. E não era essa postura que a Lindy tinha. Com isso, as suspeitas começaram a cair sobre a Lindy. Muitas pessoas também achavam muito absurda essa hipótese de que um dingo teria levado, ou mesmo comido, um bebê. E eles não entendiam como um dingo poderia ter levado o bebê sem deixar nenhum vestígio da criança, além do macacão. Surgiram, então, algumas hipóteses de que o bebê podia ter sido usado em um ritual. E que os pais teriam tirado a vida do bebê nesse ritual. Muito foi questionado sobre a religião dos pais. Foi dito que o nome do bebê, a Zeria, na verdade significava algo como sacrifício humano. Porém, isso não era verdade. O nome do bebê, ele significava abençoada por Deus. E também houve rumores de que o irmão mais velho, que na época tinha de 6 para 7 anos, teria tirado a vida da irmãzinha mais nova, a Zeria, que na época tinha 2 meses. E que os pais estariam encobrindo esse crime. Porém, esse rumor, ele acabou perdendo força. E as pessoas, elas se focavam mesmo, era na mãe, a Lindy. A maioria das pessoas acreditava, inclusive a imprensa, bateu muito nessa tecla de que a mãe tinha algum envolvimento no desaparecimento da criança. E foram feitas diversas questões para a Lindy, como, por exemplo, se ela teve depressão pós-parto, se eles achavam que aquilo tinha acontecido porque eles tinham ido acampar no sétimo dia, que na religião deles é considerado um dia sagrado. E também se eles tinham aceitado o desaparecimento da filha por acharem que essa era a vontade de Deus. Coisas desse tipo. Após analisarem o macacão do bebê, foi constatado que não tinha saliva de dingo, que era algo que se esperava se um dingo tivesse carregado a criança. E isso acabou se tornando um forte indício para que se acreditasse que aquela história de que um dingo teria levado o bebê não era verdadeira. O carro da família também foi analisado e foi encontrado uma mancha de sangue. Mas o que teria acontecido? O carro da família também foi analisado e foi encontrado uma mancha de sangue. As autoridades, elas acreditavam que a Lindy, ela teria tirado a vida da Zaria no carro da família, utilizando uma tesoura. E depois ela teria se livrado do corpo, limpado as suas roupas e voltado ao local ali da fogueira, onde estavam as outras pessoas. E ela teria inventado essa história de que um dingo teria levado o bebê dela. As autoridades também acreditavam que o Michael era cúmplice nesse crime. Em 1982, o casal foi a julgamento. E nessa época, a Lindy estava grávida de 7 meses. Porém, as pessoas não se sensibilizaram com o fato da Lindy estar grávida. Pelo contrário, ela foi muito criticada. Diziam que era um absurdo como é que ela podia estar grávida, sendo que ela tinha um bebê desaparecido. Ficou provado que a tal mancha de sangue encontrada no carro não era sangue e sem tinta. Alegaram também que a Lindy, ela não teria tempo de tirar a vida do bebê, de se desfazer do corpo e voltar lá pro local da fogueira sem nenhuma mancha de sangue, visto que as pessoas relataram que ela não esteve fora por mais de 10 minutos. E dois anos antes do desaparecimento da Zéria, um guarda florestal, ele já tinha relatado alguns incidentes que estavam acontecendo envolvendo dingos ali naquela região. Inclusive, ele tinha solicitado ao governo que abatessem alguns dingos. Mas mesmo com tudo isso, a Lindy, ela foi considerada culpada de ter tirado a vida da Zéria e ela foi condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional. O Michael, ele foi considerado cúmplice, ele não estava envolvido diretamente no crime, porém ele teria acobertado o crime da esposa. E com isso, ele teve uma pena de três anos. A Lindy, ela deu à luz a uma menina chamada Callia enquanto ela estava na prisão. Em 1986, alguns turistas que acampavam ali naquele mesmo local encontraram o casaco que pertencia à Zéria na entrada de uma toca de dingos. Com essa nova evidência, somado a outros relatos envolvendo dingos naquele local, mais uma série de provas que mostravam que a polícia, ela não tinha feito um bom trabalho. Parecia que a polícia, ela estava mais preocupada em culpar os pais do que, de fato, descobrir a verdade. Inclusive, eles dispensaram alguns relatos de algumas testemunhas, que eram relatos a favor do casal. Então, eles mantiveram só os relatos que eram contra o casal. Com tudo isso, em 1988, chegou-se à conclusão de que não tinham provas o suficiente contra o casal. E a Lindy, ela foi absolvida. O Michael, ele já se encontrava em liberdade, pois já tinha cumprido os três anos. O casal acabou recebendo uma indenização do governo. E a Lindy, ela acabou fazendo alguns estudos sobre dingos e o perigo que eles podiam representar para as pessoas. O Michael e a Lindy, eles acabaram se divorciando. E em 2012, o Michael foi com a sua filha, a Kalia, que nasceu enquanto eles estavam presos. Eles foram até o local do acampamento. E apesar de ter passado muitos anos, o Michael ficou muito emocionado de ter voltado ao local onde tudo aconteceu. E o Michael, ele teve leucemia e ele acabou perdendo a vida quando estava com 72 anos. O Michael, ele teve leucemia e ele acabou perdendo a vida quando estava com 72 anos. Existe um filme que é inspirado nessa história, que se chama Um Grito na Escuridão. Em 2012, um tribunal oficializou a causa da morte da Zaria como sendo decorrente do ataque de um dingo. Porém, o corpo da Zaria, ele nunca foi encontrado. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí